Doe-se nada, não tinha tanta graça, Perde-se a graça que mais ia valer. Quem sabe os dias, essas noites que não cansam, Não tragam horas que nos façam renascer. Guardei meu canto, num canto de você, Soltei as asas, voei só pra te ver, Na revoada, sentimentos, vento forte, Já sei meu norte, esqueço a morte, e vou viver. Dias mergulham nas águas, Olhos não cansam de ver, Por mais que a lua se esconda, Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar, Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Doe-se nada, não tinha tanta graça, Perde-se a graça que mais ia valer. Quem sabe os dias, essas noites que não cansam, Não tragam horas, que nos façam renascer. Guardei meu canto, num canto de você, Soltei as asas, voltei só pra te ver, Na revoada, sentimentos, vento forte, Já sei meu norte, esqueço a morte, vou viver. Dias mergulham nas águas, Olhos não cansam de ver, Por mais que a lua se esconda, Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, vai te ver chegar. Sem jeito a vida passa, No voo uma guinada, Melhor que seja boa, Melhor que seja rara, Sem jeito a vida passa, No voo uma guinada, Melhor que seja boa, Melhor que seja rara, Vai nascer, vai cantar, Vai te ver chegar. Vai nascer, vai cantar, Vai te ver chegar. Sem jeito a vida passa, Um voo uma guinada, Melhor que seja boa, Melhor que seja rara, A CIDADE NO BRASIL